A Elaine lembra como a dupla de vira-latas ou de cachorros de raça indefinida foi corajosa e partiu para cima do ladrão. Eu estava vindo daquele lado, né, que eu moro na outra quadra embaixo, quando ele me abordou. E quando eu percebi que era um assalto, ele puxou a minha roupa, ele puxou a minha roupa e eu pelejei, fidei para cá, ele tornou puxar. Aí eu fiz assim, quando eu fiz assim, porque quando eu abaixei, ele tentou pegar meu celular, né, e aí eu comecei a gritar, pedir socorro, socorro, socorro. Foi quando os vizinhos aqui me acudiram, né, e nisso, aí quando ele não conseguiu pegar meu celular, ele me empurrou e ele mandava eu calar a boca. Quanto mais ele mandava eu calar a boca, mais eu gritava desesperada. Aí ele me empurrou, quando ele me empurrou, o príncipe estava junto comigo, porque... Aí são dois príncipes, né, o caramelo e o branco e o preto. Isso que é o meu príncipe. Daí ele estava junto comigo, porque ele vem e me acompanha. E aí foi o que vocês viram aqui na filmagem, né, no vídeo que foi feito. Para a gente entender, o pessoal de casa entender, gente, ela criou uma relação com esses dois cãezinhos. Todos os dias de manhã ela chega lá no supermercado onde a gente trabalha, e ela trabalha em uma das partes mais gostosas, que é a parte da padaria, né, Elayne? E ela estava me contando que todo dia eles tomam café com a Elayne, vocês acreditam? Eles vão buscar o que para o café da manhã? Pão de queijo, você acredita? Ele chega lá na porta da cozinha, aí eu falo para ele, não entre, não pode entrar, fica aí. Aí ele fica quietinho lá, aí eu vou lá, pego o pão de queijo, falo, aqui meu amor, mamãe trouxe o pão de queijo para você, meu príncipe. Tá, príncipe, aí ele pega, vem correndo para cá e vai trazer para o amiguinho dele aqui e volta lá para poder buscar o dele. Isso que acontece todos os dias. Quando eu venho embora para casa, eles me acompanham até lá no portão da minha casa. Ela também explica porque decidiu reagir ao assalto, atitude considerada perigosa e reprovada pelas autoridades da segurança pública. Foi um impulso, não sei, porque quando eu percebi que era um assalto, que ele olhou para mim e mandou eu calar a boca, que eu percebi que era um assalto, eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Eu comecei a gritar desesperada e empurrar ele, tentando empurrar ele, sabe? E tanto que o cachorro chegou na perna dele. Depois do susto, ela ainda carrega as marcas da queda e o medo. Eu estou com um roxo aqui nas minhas costas, não sei onde eu bati, o meu óculos aqui também quebrou, não sei como, né? Porque a minha sacola caiu tudo no chão. Mas por sorte, ela tem uma companhia que é fiel. Olha, agora nós vamos conhecer quem que é o super cão que ajudou a Elane se salvar do ladrão. Um deles que correu atrás do bandido é esse aqui, o Príncipe 1. E ele é bravo, ele só está aqui perto de mim porque eu estou com esse pedaço de pão aqui, Cleitinho. E eu vou até jogar aqui no chão porque a gente não sabe qual é a convivência dele aqui, mas porque ele avança em quem tiver que avançar. Vou aqui, pronto, fiz amizade. Acho que agora eu posso até ficar um pouquinho do lado dele aqui, ele vai embora, ele não dá muita moral não. E aí ele é um dos cães aqui de rua, que o pessoal aqui, os moradores, a Elane, todo mundo ajuda a cuidar. Um cão comunitário. E aí tem um outro, que é o branquinho com preto, né? O Príncipe 2, que ele também ajudou. Ele já é um pouco mais simpático, né? Mas também, mesmo sendo simpático, não deixa a desejar. Vai atrás dos bandidos também se precisar, viu? Vou mandar aqui comigo, Cleitinho? Olha lá, olha a felicidade que ele vem, gente. Olha lá, encontrando a Elane. Olha lá. Esse aqui é a simpatia, ó. Oi, cara! Oi, cara! Esse, gente, é o Príncipe 2, que sempre tá aqui na rua, também acompanha a Elane na volta pra casa. E aí você vê, todos pivitados, gostam de todo mundo. Esse aqui sempre tá do lado dos moradores. Mas a gente mostra, né, que a questão do companheirismo desses animais, mesmo morando numa rua, né, não tendo uma casa fixa, um lar fixo, eles estão aqui pra proteger também a sociedade e ajudar não só a Elane, mas todo mundo que precisa. O caso da Elane teve um final feliz. O caso da Elane teve um final feliz. Legenda Adriana Zanotto